E aí Ele lixou, a chapinha estava certinha, que quando ele tirou a chapinha, obviamente não estava a bandaninha, mas estavam os fios. Caramba, os fios já estavam lá, já, cara! E eu pausar os mesmos fios? Não, a gente refez por uma questão de segurança e tal, mas pra você ver como que estava preservando o que estava na época, o buraquinho perfeito. Nós vamos falar um pouco sobre isso agora, sobre o facelift de época, né? E aí E aí E aí E aí E aí Se você já sintonizou aqui no canal da Rádio Vox, sejam todos bem-vindos, muito prazer. Eu sou o Rodrigão Reis, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal da Rádio Vox. Para você que é novo, caiu aqui agora, já sintonizou com a gente, sejam todos bem-vindos aqui. O canal da Rádio Vox é um canal voltado para a cultura Hercules, para quem não sabe, é esse aqui, rapaziada que curte a linha Volkswagen Ar, Fusca, Kombi, Brasília, enfim, toda a linha de clássicos da Volkswagen. E isso aqui está virando febre agora, na verdade já virou, tem muita gente aderindo à moda, querendo ter um Fusquinha na garagem para poder curtir final de semana, sair, dar um rolê diferente, customizar, enfim, tem muita coisa legal para você fazer nesse carro. E aqui no canal da Rádio Vox você encontra vários vídeos onde a gente dá dicas e ideias de customização. Mas hoje eu vou trazer aqui esse Fusca 1960, que é do Marcelo, é um alemãozinho, e esse carro sofreu um facelift de época, que agora vai ser revertido, mas enfim, vocês vão conhecer um pouco da história desse carro. Bora chamar o Marcelinho para a gente falar desse alemãozinho aqui. Sintoniza aí, bora para o vídeo. Fala Marcelinho. Salve Rodrigão. Tá bom? Beleza? Pra vir e você. Show. Primeiramente obrigado por ter aceitado nosso convite e estar participando com a gente aqui no canal da Rádio Vox. Eu que agradeço, Rodrigão. Primeira vez, né, mano, você vai estar participando com a gente aqui, né? Primeira vez, primeira vez. Ó, o Marcelo, ele já saiu um vídeo dele também no canal do Vox Air Life, que é do Juliano, vou deixar o card para vocês aqui no canto, também contando um pouco da história desse carro. Mas a gente está aqui hoje para apresentar esse carro também de uma forma diferente, né, mano? Pois é. Então vamos lá, cara. 1960. O alemãozinho. Como é que esse carro chegou na tua mão, cara? Pois é. O carro está comigo há 10 anos. E, na verdade, eu adquiri ele de um amigo meu, o Igor. Certo. Em 2011 para 2012, eu não tinha carro nenhum, o Hercules, e não estava no movimento ainda. E, através do amigo meu, outro amigo meu, o Heitor, comecei a... Ele tem um 69 maravilhoso, hoje está parado, ele precisa ressuscitar ele. Ô, Heitor, você abandonou o carro? Abandonou. Belíssimo carro, um belíssimo carro, customização muito bacana. E, na época, eu comecei a me interessar por Volkswagen Air e tudo mais, comecei a frequentar alguns eventos. E, em 2012, eu fui com ele, inclusive com o carro dele, com o Fusca E69. Com o Heitor. A gente foi até Curitiba. Do DNF. Do DNF. E aí mesmo, caí com a cabeça. Abriu, né, cara? Abriu, porque, poxa, lá, Curitiba sempre teve uma... É o berço, né, cara? É o berço, tem uma customização muito bacana lá, o movimento de customização. E o movimento Herculead lá é muito legal. Cara, e na época, isso foi em que ano? 2012. 2012, cara, né? 2012 já era forte o movimento Herculead lá em Curitiba, né, cara? Exatamente, exatamente. Então, lá, olhando, aí eu comecei a me apaixonar mesmo por Volkswagen Air. Sim. E eu voltei decidido, olhei até alguns exemplares lá, peguei alguns contatos para uma possível transação. E voltei decidido a adquirir um Volkswagen Air, especificamente um Fusca. E eu sempre tive, naquela época, mais apreço por década de 60. Sempre gostei do modelinho do Fusquinha e tudo mais. E eu falei, Heitor, vou procurar e tal. E ele começou a me ajudar a procurar. E através do Heitor, eu conheci o Igor. O famoso Igor. O Igor Tote. O Igor Tote. E o Igor sempre teve, faz também, desde cedo, sempre teve. No Berso já, né, de Volkswagen Air. Também, de Volkswagen aqui em Ribeirão, sempre teve. Teve já o Val, com várias Kombis, outros Fuscas, né? E o Igor tinha recém-adquirido esse 60 aqui. E o Heitor falou, ó, vou conversar com o meu amigo e tal, tem um década de 60 muito bacana para você ver. E, inclusive, ele tem bananinha. E eu nem sabia o que era bananinha. Eu falei, tá bom. Você falou, comprou na feira, será o carro? Pois é, o que raio é esse de bananinha? Aí, estava aprendendo, obviamente. Ninguém nasce sabendo, né? A gente estava começando a me interar sobre a história. A cultura, né? A cultura, Volkswagen, a evolução dos modelos e tudo mais. E, com isso, o Heitor me apresentou o Igor, que hoje virou um amigão meu. E aí, acabamos que ele não queria ficar naquele vende, não vende. Mas acabei comprando. Não teve jeito. Não teve jeito, não escapou. Cara, e aí? Pegou esse Fuka, né? Pegamos o Fuka. Pegou o Fuka, começou a mexer no carro. Falar em Fuka, está chegando mais um. Começou a mexer no carro. Como é que foi a ideia de montar? Essa foi a primeira vez que você customizou ele ou você já teve outras ideias? Não, ele já teve outro setup. Então, ao longo do tempo, desses 10 anos, na verdade, ele ficou um tempo parado, porque eu tive outros projetos de vida, eu tive que parar, até por questão de tempo, questão de investimento. Então, tem momentos da vida que a gente não consegue conciliar tudo. E aí, como é que surgiu o projeto, assim, de você? Porque eu vi aqui no carro, já vamos começar a apresentar para a rapaziada aqui pela frente. O que que tinha nesse carro quando você comprou, que você reutilizou e o que que você colocou de novo depois? Vamos lá, o que que acontece? Primeiramente, que azul é esse? Na verdade, se seguir a paleta alemã, ele está bem desgastado, mas a cor chama índigo blue. Índigo blue. Índigo blue. É a cor da paleta dele, em 1960, pela numeração, inclusive o carro tem, depois a gente vai mostrar a numeração alemã, pela numeração é o índigo blue. Tá. Bem, então vamos lá, vamos falar o que que tinha no carro quando você comprou e o que que você colocou. Vamos começar aqui pela frente do carro. Esse carro, apesar de ser um 60, ele estava caracterizado como, sei lá, um 69. Sim. E quais são as diferenças disso tudo? Primeiro, na frente, o que que, para-choque original, nada foi, de lata nada esse carro foi trocado. Tá. Esse carro é muito íntegro de estrutura, tudo, de lata ele nada foi alterado. Mas o que que tinha, por exemplo, já de diferente de cara na frente? Ele não estava com os faróis no padrão. Devia estar aqui no tremendão. Tremendão. Nossa, é tão ódio daquele faró que você não tem noção. Era uma tendência muito grande. A galera que me desculpe que está assistindo aqui. Era uma tendência muito grande. Depois foi colocado lente lisa, mas ele estava com as lentes lisas, provavelmente, do 61. Tá. E depois de muito garimpo, muita procura, conseguimos fazer o 7, que seria o mais correto para o... Não sendo o Zé Frizinho, mas tentando preservar a originalidade do carro. Então, hoje ele está com os faróis que seriam corretos para o padrão, que está, inclusive, com os aros, não são reprodução, são aros rela. Sim. O corpo do faró rela, o bloco Rossi e a lente Arteb Rela, que a gente chama de manuscrita, que não é com a logo, acredito que seja final de 60, 61, 62, que são os lentes lisas. E eu consegui o par das Arteb Rela manuscrita, então, quer dizer, é o padrão mais próximo possível da originalidade. Esse faróis de mídia também é rela, né, cara? Isso, é um rela, um acessório, obviamente, da década de final de 50, começo de 60, esse foi importado, na época que o câmbio ajudava um pouco mais a gente. Hoje está punk. Hoje está punk, né, mas é um rela para seguir a época como um acessório que seria condizente aí com a época do carro. Tá, e essas tetinhas aqui que o pessoal fez? Tetinhas já vieram com ele. Já veio com ele, já, né? Já vieram com ele. Só que acho que o pessoal usava para evitar... Usava muito para evitar pancada e tal, então, para preservar a história do carro, você deixou, né? Ela permaneceu aí. A gradinha aqui também você mudou, né? A gradinha eu mudei, estava com alguma gradinha da padrão original, mas alguma reprodução, uma estava quebrada e tal, eu gosto desse estilo de customização, eu acabei deixando. Frizão de Nox. Frizão de Nox, estava com os frisos, não sei se eram originais, mas provavelmente não. Tá. Então, aproveitamos, fizemos o talento de colocar os frisos de Nox da Amp, porque é uma qualidade boa e dá um destaque legal. Dá um tchan no carro, né, velho? Uma curiosidade, Rodrigão, a haste superior do para-choque, ela está pintada na cor do carro, ou o mais próximo possível, porque o carro é difícil a gente achar a cor do jeito que ele está. Uma curiosidade, só em 1960 é assim, preto embaixo e em cima a haste na cor do carro. Na cor do carro. Exatamente. É verdade, cara, dá para ver ali agora, preto ali embaixo e azul aqui em cima. Então, a ideia é de seguir o padrão do carro. Bem, aí você... Ah, e só para finalizar a questão da frente, ele estava com a seta aqui, sorriso largo, né, então por isso que a gente acha que é pós-69 mesmo, que ele foi atualizado, entre aspas, né, mas foi feito fechamento, paralelo, provavelmente original, porque isso aqui tem uma lata que eu ouvi falar. Cara, é outra coisa, né, cara? É outra coisa. Então, para fechar a frente o retorno à originalidade, foi feito isso daí. Vamos falar aqui um pouco de suspensão, o que você fez aqui nesse carro aqui. Está rodando de BRM... BRM, RAL, 15, tala 5,5, tanto na frente quanto atrás. Aqui não tem muito segredo, ele está com o quadro encurtado, 5,5 de cada lado. 5,5 de cada lado? É, por que não parece que está tanto para dentro? Então, você quer falar, não parece que está muito para dentro, não parece que está 5,5. Esse carro, ele está com freio a disco. Ah, tá. Então, ele tem o disco, que já joga um pouquinho para fora, e ele tem um adaptador, porque o disco é 4, é 4 furos, né? Sim, sim. Então, ele já tem um adaptador de 4 para o 5, para o 205, que é a furação antiga, padrão antigo e original. Então, isso já joga um pouco para dentro. Está com catraca dupla, né? Tá, manga de eixo, você não... Manga de eixo deslocada. Manga de eixo também deslocada. Pode falar a verdade, como eu não estou andando mais tão baixo assim, ele está praticamente, essa altura está por conta das mangas deslocadas. E ele não pega ali, né, cara, no paralelo? Não, não pega. Mesmo não estando tão encurtado, ele não pega. Não pega. Show, hein, cara. Legal. E ele está em uma altura bacana, né? É, uma altura que... Não é um carro que está socado, mas vocês vão ver o carro rodando depois no Caminacar, você vai ver que o carro está animal. Ele está rodando com uma, assim, com uma... Tentando aliar o... Suavidade. Suavidade, aliando a estética com, vamos assim dizer, com um pouco de conforto. Bem, aqui, anteirinha com a bolinha da Amun. Da Amun. Fala nisso, eu perdi a minha ontem na rodovia, mas perdi a minha anteira pescadora, isso aí. É, um eletrozorzinho, pilho de porta, né? Exatamente, da EMP, mas, obviamente, esse carro saia sem nenhum, né? Só com o interno. Bem, aqui, as queridinhas, né? A famosa bananinha que ele não sabia nem o que que era. As queridinhas. Como é que vocês acharam a bananinha nesse carro aí? Quando o Igor comprou, obviamente, o Igor sempre foi um estudioso, então ele já, pelo ano, já sabia que teria. Então, a primeira coisa que ele fez com o carro, ele chegou na casa dele, lixou, e ele viu que tinha os pontos e tinha a chapinha aqui. Então, o Igor, ele... O carro estava com ele, eu já comprei, já estava... Já estava instalado. Já estava instalado. O Igor, ele eliminou o fechamento, que era muito comum na época. A bananinha, todos sabem, era que ela quebrava, dava pau pra caramba, ninguém via. Então, o pessoal arrancava e colocava a orelha de padre, ou como fizeram com esse carro. Eles fechavam e botavam as setas igual dos Fusquinhas, né? Lá na frente no paralama e mudava a lanterninha traseira que a gente vai ver lá atrás. Então, o Igor, ele lixou, ele... A chapinha estava certinha aqui. Quando ele tirou a chapinha, obviamente, não estava a bananinha, mas estavam os fios. Caramba, os Fusquinhas já estavam lá, já, cara. Já estavam lá. Deu pausar os mesmos fios? Não, a gente refez por uma questão de segurança e tal, mas pra você ver como que estava preservando o que estava na época, o buraquinho perfeito. Nós vamos falar um pouco sobre isso agora, sobre o facelift de época, né? Antes da gente falar desse assunto, vocês vão ver aqui na traseira desse carro que tem algumas mudanças que o Marcelo vai explicar. Mas aqui na traseira, você vê que ele está andando com um pneuzão 205, 65, 15, que eu acho que, na minha opinião, é uma das melhores customizações, assim, pra você usar em traseira. Que você deixa o pneu mais... A traseira do carro fica mais gordona, né? Mais gordona, isso. Mais gordona pra dar uma pegada um pouco o race no carro aí. Mais pegada um pouco o race e ele também não dá tanta dor de cabeça pelo tamanho e tudo mais. Sim, justamente. Você está o quê? Com facão regulado na traseira? Facão regulado. Facão regulado só, mais nada, né? Só. Amortecedor de Chevette? Não. Chevette não, de D20? Por enquanto, não. Nossa, falei amortecedor de Chevette, que eu só usava antigamente, não entra na frente, né, cara? É, provavelmente, Rodrigão, eu ainda quero dar uma afinada nessa questão da suspensão. Então, provavelmente, agora, vou implementar aí, ver a questão dos amortecedores, tudo pra melhorar o conforto e tudo mais. Provavelmente, tentar encurtar um pouquinho mais a frente lá, mas mais por estética do que... Porque na época que foi feito, a gente tinha aquele problema das torres pegarem nas latas e tudo mais. Então, assim, ele foi feito com o que a gente conseguiu fazer na época, que é o quadro que eu estou rodando desde 2012, mas nunca me deu dor de cabeça e tudo mais. Provavelmente, uma leve encurtada lá, mas mais por questão de estética e acertar a questão de amortecedor, que é o que falta pra... Nada que não esteja funcionando, mas uma questão de ajuste fino. Bem, vamos lá. Vamos pra parte traseira. Eu acho que agora daria pra o Marcelinho falar pra gente aqui, no caso, vamos só falar das características do carro, né? As anteninhas, já tava com ela, né? Não, ele tava com a... Ah, com aquela grandona. A do Fusquinha, né? Que tem a seta, tudo mais. Então, que o padrão desse carro é esse. Então, foi comprado tudo no padrão original, carcaça rela, lentezinha rela. Narizinho de bruxa já tava, né? Já tava. Já tava. É, milagrosamente... O pessoal tirava, né? Eles tiravam, botavam o maior, milagrosamente é o farolzinho com a luzinha original, rela e tudo mais, não foi trocado. Cara, e essa luz aqui de neblina? É, também importada. Bosch? Bosch. Show. Padrão de... Também da época, né? Uhum. É, eu ainda tô... Ela já ficou aqui, já ficou aqui, já ficou aqui, por enquanto... Tá rodando aqui atrás. Pra palinjoar, gente, até achar a posição legal, a gente vai testar. Aqui atrás nós temos uma... Uma... Z de rela. Da rela também, que era acessório de época, né? Escape. Escape tá com um Fatboy dimensionado. Pape? Não, é Silenalto. Tá, Silenalto. Pessoal lá, muito boa a qualidade, pessoal lá do sul. E o ronquinho dele é gostoso, né, cara? Ronquinho gostoso, nada de absurdo, dá pra andar tranquilo. Daqui a pouco vocês vão ouvir o ronquinho dele, daqui a pouco não. Acho que já vão ligar agora, porque sempre a galera pede no canal pra gente ligar o motor pra ouvir, e aí a gente já volta pra gente falar um pouco sobre essa atualização que foi feita no carro aqui, né? Bora lá funcionar esse motor. O motor que tá, mil e... Ele tá com 1.500. 1.500, né? 1.500, sem grandes novidades. Isso é um carrinho pra rodar tranquilo, com segurança, pegar uma estrada. Tá. Apesar que tem o 1.200 guardado com todas as suas respectivas latas. Deixa eu ver aqui pra rapaziada aqui, ó. Sem muita customização, né? Na verdade o Gustavo Braga, que tá até aqui, ele tá lá em cima, lá mexendo o celular, né Braga? Ele ficou de fazer a customização do motor aqui, né? É, o próximo passo do projeto é... Mexer na customização do motor. Mexer na customização do motor, pintar as latas, acertar aí tudo com a... Pra ficar esteticamente mais legal. Tá, então bora lá funcionar que eu quero ver esse ronquinho desses cabos, que rapaziada sempre pede aqui, ó. O que é gostoso, hein, cara? Show. Ô, Marcelão. Isso aqui pra viajar é uma maravilha esse ronquinho, né? Porque todos os escapamentos que você coloca, fica uma barulhira na cabeça, velho. A ideia de ter colocado esse modelo, esse fabricante, foi justamente isso. É, achar que... Também gosto da estética, pela época do carro, né? Sim. Mas também a procura foi um que não seja... Porque como o carro não tá preparado, tá com uma... Tá stand, é um 1500 aí normal, comum. A ideia foi nada que fosse nada absurdo de barulho pra poder rodar tranquilo, ligar o carro, curtir. Você faz tempo que você comprou esse escapamento? Não, esse escapamento foi nos últimos upgrades que eu fiz. Eu devo estar com ele faz o quê? Uns três meses. Dois meses. É bem recente que eu... Comprou aonde mesmo? Na Silenauto, direto com eles. Bacana. Bem, vamos falar agora sobre... Isso aqui eu achei demais, né, cara? Aqui é o seguinte, o pessoal usava... Explica um pouco pra gente aí, Marcelinho. Antigamente, né? O pessoal usava essas faixas nos carros na Alemanha, na Europa, né? Eles já não eram muito velozes. Então já avisava já que o carro era devagar. Para indicar que o carro era devagar, né? Então, foi só um prazo, como é que fala? Para a gente deixar aí como uma customização aí, um acessório bacana, né? Sim. Então, foi colocado aqui. Aliás, tem uma história engraçada. Então, vamos ver aqui. Ele vai mostrar pra gente. Quando ele hibernou... Isso aqui é um imã, né, cara? É um imã. Isso aqui é um imã. Isso aqui a gente tira, tal, coloca... E ele tinha o adesivo aqui. Ele tinha um outro. Tinha um outro, né? Desse daqui. Tá. O que que acontece? O besta aqui, na última hibernação que ele ficou parado aí, eu simplesmente guardei o carro e não tirei o imã. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? O imã colou na lata, velho. Oi, você tentou tirar, não sai, cara? Só sai tirando a tinta. Caracas, cara. Mas como nós vamos falar da janela... Então, é isso que a gente vai falar um pouco da janela aqui, né? Uma coisa leva a outra pra vocês entenderem. Reparem vocês que por esse Fusca ser um 1960, ele já tem uma janela um pouco maior, tá? Então, isso aqui foi feito uma... Como posso dizer assim? Uma... Atualização. É, uma atualização na década de 60, 70. É, final de 60. Eu creio que seja final de 60, começo de 70, né? Então, você vê, esse carro tinha bananinha, ele foi tampado, tava setinhas lá na frente, que atrás já tava com a anteninha traseira. Do Fusca. E aí, o pessoal trancava o vidro menor, né? E colocava o vidro maior. A janela maior que foi... Que, na verdade, essa janela aqui, ela é 20% maior do que a... Que vem o original nele. Sim. É... Que depois esse tamanho permaneceu até os últimos, aqui no Brasil, até o Itamar, né? Tá. Então, era muito comum. Na época... Como não, mas algumas pessoas faziam... E já que ia mexer com a funilaria... Os caras, na época, não tinham que inventar a moda, né? Eles queriam... E aí, queriam inventar e atualizar o modelo. Atualizar o modelo, né? Pra parecer que era mais novo. É... Então, o que que acontecia? Ele já tinha que mexer com a funilaria, porque tinha que fazer o serviço na bananinha. Tá. Já tinha, querendo ou não, que mudar aqui a furação, pra botar a lanterninha do Fusquinha com seta. Lá na frente, já tinha que fazer o buraco da setinha do paralama. Certo. Então, alguns aproveitavam... Alguns eram só alteravam isso, mas outros exemplares como esse, como conheço alguns outros também, eles aproveitavam e aumentavam o vidro. Tá. Então, eles cortavam... Igual muitos ovais foram... Foram também convertidos... Split... Também é a mesma coisa, cara. Conheço um split que foi convertido pra oval e depois convertido pra... Meu Deus! Deu pra ver... Deu pra ver todas as marcas... As mudanças que teve, né? Depois convertido pra janela grande. Então, assim, esse aqui não escapou, infelizmente, pra dar mais trabalho pro dono. Foi uma das vítimas, né? Ele foi aumentado, então, com a janela pós-66, né? Essa janela saiu no 66 segunda série e, como eu disse, ficou até o Itamar. Tá. Então, na época, quando fizeram... Quando atualizaram ele, eles aumentaram também a janela pra dar mais trabalho pro dono. Mas, como eu te disse, Rodrigão, já tem a lata, já tem o vidro... E esse carro vai passar por uma restauração e o Marcelo vai voltar o vidro original, porque ele tem a lata, né? Lata e o vidro. Lata e o vidro, claro que ele também tá verificando aí quem são os profissionais aqui no mercado, porque isso é um trabalho que tem que ser muito bem feito, né? Pra não ficar torto nem nada, mas nós temos bons profissionais aqui que vão te atender com certeza, né, Marcelo? Com certeza, Rodrigão. Então, é isso, rapaziada. Já avisando vocês. Então, antes que vocês ficam no vídeo, ah, mas o vidro não é... Ele já falou, foi feito esse facelift de época, né? E a gente tá voltando tudo pra trás. E a gente tá voltando agora ao que era, né? Os caras devem se revirar no caixão bora dessa lá, né, mano? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco da interna desse carro. Só continuando aqui, ó. Como ele disse, ó, DNF 2013. Ele teve em 2012 a primeira vez. Foi como, foi, como, foi passageiro, foi passageiro no Fusquinha do Eitor 69. No ano seguinte você já foi, já. Ele foi junto comigo com o carro dele e a gente foi em comboio e ele foi e voltou. Tá. Zero problema. Beleza, então. Bora lá conhecer a interna desse carro aqui pra ver o que o Marcelo fez de atualização aqui. Bem, já percebi que papelão de porta aqui já foi alterado, né? Ele não estava com, ele estava com um papelão, acho que, eu nem lembro, acho que era preto. O original dele é esse aqui, né? É, essa é uma reprodução, não é das melhores pra te falar de verdade. Não, não, sim, sim, sim. Ele tá como um... A cor era essa que usava, né? Era esse padrão. Tá. É, mas já tô, já tô na captura de um, eu já consegui achar um jogo original. Legal. Os bancos? Os bancos são originais, caixote. Hoje tá cada vez mais difícil de achar esses bancos, né? Eles estavam com umas capas por cima, então provavelmente essa capa que tá aqui, se não é do carro original, é uma que foi feita durante a vida dele seguindo o padrão original, porque ela tá bem fiel ao que é, né? Tá. Inclusive a traseira tá bem menos gasto, porque geralmente anda bem, quase não usa, né? É, quase eu não vou ninguém aqui atrás. Mas a estrutura, tudo original do carro. Bem, aqui no Pai Leão, milagrosamente, ele não foi, ele não, como esse carro não tem marcador de combustível original, e também não foi, isso ele não foi usado no carro, não foi adaptado. Então a gradinha original, depois a gente vai lá ver o tanque original, não foi feita nenhuma alteração no tanque. Então na interna aqui, Rodrigão, o volante original, inclusive tem até uma curiosidade, eu devia ter trazido, mas depois eu te mando a foto. O botão da buzina, pelo carro ser um, ter numeração alemã, vim em CKD pra ser finalizado aqui no Brasil, ele vinha, então, com o padrão aqui do castelinho de Wolfsburg, que é onde ele nasceu, vamos assim dizer. É o berço dele. Inclusive esse carro aqui, ele tava com o botão de buzina original, todo craquelado. Caramba! Eu vou te mandar a foto, eu esqueci, eu guardei, tá lá em casa, ele só tá um pouquinho rachado, então é perigoso ele ficar escapando. Tá. E inclusive esse aqui, ele é original, o Igor comprou na Alemanha, ele é o original, foi colocado, não é uma reprodução, ele é o original que foi colocado, mas eu guardei o original, e provavelmente o outro é o original, porque ele tá bem craqueladinho. Você pretende voltar o outro, é possível restaurar o outro? Eu vou tentar com muita calma colar ele, onde ele tá um leve quebradinho aqui em cima e pretendo voltar sim. Tá, show. Que a gente tenta preservar o máximo possível da história do carro, né? Bem, aqui dentro, dá pra gente ver que ele tá com buclê, né? É, buclêzinho, desgastadinho. A alavanquinha de câmbio runner, essa alavanca ficou da hora, né, cara? Puta, chifra. Demais, cara. Ela é muito boa, tem uma pegada muito gostosa pra dirigir. Sim, sim. E ela esteticamente, ela orna com o visório do carro, exatamente. O famoso saco de bode. Saco de bode. É, funcionando. É, o saco de bode aqui é uma história também interessante. Já veio no carro, ele do jeito que tá aqui. O saco de bode, Rodrigão, ele vinha como, já no carro, como a partir de março de 60. Eu não sei estimar quando que esse carro começou a rodar no Brasil. Certo. Então, eu não sei se isso aqui foi colocado também, mas é todo original e tal. Ou se ele já veio. Ou se ele já veio no carro, porque ele foi até 61, 62, a partir de março ou abril de 60, então eu não me lembro, ele já saía sim. Mas os anteriores, geralmente a gente vê em 59, 59 não saiu. O pessoal colocava, porque era o que tinha, mas ajudava. Porque não tinha nada pra esfiar, né? Bem, aqui na traseira, né? Você vê que no teto aqui já tá bem desgastado, né? Desgastado. Vamos ver o tamanho aqui lá na frente. Ó, Rodrigão, só pra finalizar aqui, tá com o pedal roller. Ah, o pedal roller aqui, né? O pedalzinho roller da Amp. O pedalzinho roller da Amp aqui, ó. Deixa eu vir aqui embaixo. Aqui, ó. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, por enquanto, tô curtindo. Você adapta, né? Cestinho. Cestinho. Cássico, né? Facilitada nos porta-treco, né? Tá com... Também não estava, também era muito comum, porque quebrava e tal. O velocímetro não estava com o ponteiro de acrílico. Tá. Estava com o ponteiro comum, né? Pós 64, 65, não sei. Sim. E aí eu achei um 1960, datado 1960 da Horasa. Caramba, velho. Restaurei o Pedro lá de São Paulo. Trouxe de volta. Já trouxe, já tá no lugar pra seguir o padrão. A única coisa de interno mesmo que estava, vamos assim dizer, fora do padrão era isso. O pessoal geralmente colocava o... O PQP aqui. O PQP aqui, que não tem. Sim. Até a 60 não tem. E começa a 60 segunda série ou 61. 61, mas geralmente o pessoal colocava e também preservaram isso. Então assim, interna, apesar dela estar judiada e obviamente vai merecer um restauro, muita coisa foi preservada. Os frisos de painel são os pontos, aquele mais pontudo. É, você vê que é diferente aqui, ele é bem pontudo aqui na frente, né, cara? Então ele também estava preservado. E vamos dar uma olhadinha lá, não? Vamos lá no tanque lá. Ah, ele soou também, Rodrigão? Ah. Foi colocado só o cinto... Da Wolfsburg, né? Da Wolfsburg, só pra andar no padrão 3 pontos. Você que você colocou? Eu coloquei. Você colocou, né? Isso. Esse cinto é muito bom. Eu tinha no meu outro Fusquinha também, no 69, que eu vendi. E eu pensei em comprar pra pôr na Kombi. E aqui no tanque também era outra coisa que os caras faziam antigamente, né? Faziam muito. Eles colocavam a boia elétrica pra ter um marcador de combustível, né? Então geralmente eles faziam um furo aqui ou pra lá e botavam aquela tampinha onde eles colocavam a boia. Esse tanque, esse carro não foi alterado isso. Foi preservado o tanque original. Eu só fiz o tratamento interno pra evitar a corrosão, né? E também já aproveitei que tava mexendo e fiz a pintura externa dele. Que é o padrão cinza médio da GM, que é o que chega mais próximo à cor que sair esse tanque pintado. Cara, tem um acessório raro também que eu acho difícil de achar por aqui, que é esse... É o tapa-fio. Esse tapa-fio aqui, né? Tapa-fio. Isso aqui você comprou, você recuperou, veio no carro? Não, não. Isso tava assim como 99,9% dos fuscas dessa época. Tava sem. Aí essa aqui é uma reprodução de uma excelente qualidade, feito pela Volkshaus, lá do sul. Sim. Foi colocado. Os parafusos de rosquear com a mão do padrão original, né? Tá, pra tirar caso precisar. Pra tirar caso precisar, né? Então foi tudo feito... Esse é um acessório que eu acho que vale a pena investir. Vale a pena porque esteticamente... Quinta roda. Quinta roda. Tá, coube certinho aí, cara. Coube certinho. Só fazendo atuação, nada? Nada, 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 nada. Tá a linha 5,5, coube certinho. Top. Tinha um pneu que quando andava mais baixo, um 6,5,50, era um pouquinho mais baixo. Utilizei ele no step, legal. Já era. Bonitinho. Se quiser mostrar aqui a plaquinha de origem dele, Rodrigo. Ah, verdade, vamos lá. Você tinha comentado no começo do vídeo, né? Pra gente mostrar pra rapaziada aqui. Tá ela aqui embaixo, deixa eu abaixar pra vocês verem aqui. Então, ele tem a plaquinha Made in West Germany, que é... Que já é bem raro ver nos 60, né? A maioria dos 60 já são quase 100% nacionais e já vem a plaquinha de fabricação brasileira. Então, esse aqui deve ter sido os últimos dos últimos... Os últimos dos moicanos alemães. Alemães que vieram CKD aqui pro Brasil pra ser finalizado no Brasil. Bacana, cara. Tá aí um raro exemplar pra vocês que sofreu um facelift de época, mas esse carro em breve vai voltar. Ah, a originalidade dele. A originalidade dele. Detalhe, como o Tim disse que a questão de lata dele é muito íntegra, ainda preserva a frente 4T, né? Ah, é verdade aqui, ó. Geralmente, quando o pessoal batia ou trocava, já vinha a 3T, né? Que era peça de reposição. E um carrinho muito bem alinhado, né? Não, o carro é alinhado demais, cara. Eu fui abrir e fechar, ó. Nossa, né? Carrinho muito íntegro de lata. Apesar de ter sofrido essas mudanças, que são plenamente reversíveis, apesar do vidro vai dar um pouquinho de trabalho. Carro muito íntegro. Mas pelo menos, cara, assim, a questão do vidro, tudo bem. Mas o alinhamento do carro, cara... Tá, muito bom. Porta! Pra quem já avaliou, até o Taqueda avaliou esse carro, falou que é um carro que não tá difícil de fazer, né? Não, não, não. Pra pegar pra fazer. Um carro muito íntegro. Mesmo não estando difícil, não é porque não tá difícil que é um carro que vai ficar pronto em 2, 3 meses, né, cara? Não, não, não. Isso aqui requer uma certa paciência. Requer uma atenção. Pra você poder fazer esse carro realmente nos padrões como era. Claro que ele não vai deixar... Imagina você, velho. Esse carrinho originalzinho, ó. Tinha um pneuzinho de linguiça. Não, 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 não. Você arruma um cachorrinho também pra passear do lado. Respeito quem gosta. Acho muito bonito, mas... Não, não é tua cara, né, velho. Eu gosto de andar assim. Eu queria te parabenizar aí, né? Obrigado, né? Pra você tá trocando informação com a gente, com o rapaziada, o pessoal que tá assistindo esse vídeo aqui, pra conhecer um pouco da história desse Fusca 1960. O Instagram do Marcelinho vai ficar aqui embaixo pra você, caso você tenha alguma dúvida. E pra você que tá querendo chamar ele no Pix... Não, não, não. Não, hein? Será? Não, não, não. Não quer arriscar, não, mano? Não, Rodrigão. Ó, já rasgou o recibo ou não? Não. Não, né? Não. Recibo não se rasga. Existe uma possibilidade aí pra você que tá querendo adquirir o 60. Espero ele fazer o carro, tá? Depois que fizer o carro, quem sabe? Vai mexer com o bolso dele aqui. Mas é isso. Marcelinho, obrigado mais uma vez. Tamo junto, Rodrigão. Se você tem alguma dúvida, quiser saber sobre algum acessório, onde ele comprou, como conseguiu, só chamar ele lá no Instagram. Fechou? Então, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça, deixa teu like, se inscreve, compartilha e comenta com a gente aqui. Ó, o solzão já tá atorando aqui. Falar em comentar, queria mandar um abraço pra galera que acompanha a gente aqui no YouTube, tá? E também lá no nosso Instagram. Um abraço pra todos vocês que participam com a gente aqui. Sintoniza no canal da Rádio Vox. Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.